Bom, e para detalhar mais este assunto, nós já estamos recebendo aqui o deputado federal Júlio César, do PSD. Deputado federal, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Deputado, o que é prioridade para os municípios na avaliação que o senhor faz nesse momento? A repactuação, o parcelamento dos precatórios, o que é que parece mais urgente na sua opinião? Boa tarde, Joelson, Fenelon, Livaldo. Boa tarde, senhores e senhoras telespectadores. Eu acho que para o município tudo é prioritário. Nós vamos agora eleger aquilo que é mais possível acontecer. Eu estive lá nesse encontro e anunciei, inclusive liguei para a Receita Federal em Brasília, vai ter um extra do PESTE de mais de 500 milhões de reais para os municípios a serem pagos até o fim do mês. A classificação vai acontecer até o dia 25 e 500 e poucos milhões para os municípios e mais ou menos 500 milhões para os estados. Em torno de um bilhão, um bilhão e cinquenta dinheiro que não existia. Nós, fiscalizando a arrecadação e o compartilhamento, identificamos, fomos à Receita e ela concordou compartilhar, como tem feito há mais de 10 anos que nós fazemos isso, os extras dos municípios. Em relação a esse extra de 4 bilhões, quero dizer que, inclusive, foi publicado hoje no jornal de grande circulação, uma reportagem do secretário de Fazenda, dizendo que houve um crescimento real de 6, 7 até 8% do FPM e do FBE. Mas isso justifica? Não, porque a União transfere sucessivas responsabilidades que são suas para os municípios. Apesar desse crescimento pouco real da Receita, mas as transferências de responsabilidade são tamanhas que os municípios precisam desses 4 bilhões. Isso já aconteceu em 2009. A União passou 2,5 bilhões, quando houve uma queda real, negativo, nesse tempo foi negativo mesmo, e o governo pagou em três parcelas durante o exercício. E nós assumimos o compromisso, nós da bancada que estávamos lá, de apoiar essa ideia deste extra para os municípios. E vamos, ao lado de todas as lideranças nacionais, defender este pagamento extra para os municípios. Mas hoje, aqui é bom que se diga, nós, a nosso convite, com apoio de todo o segmento produtivo do Estado, está chegando daqui umas duas horas o deputado Luiz Carlos Raul, que vem fazer uma palestra, que já fez em quase todos os estados do Brasil, sobre o novo sistema tributário brasileiro. Era um reforma tributária. Ele é o relator do projeto. Ele é o relator e, além de relator, a ideia foi dele também. É um projeto moderno, há uma distribuição maior para os entes mais fragilizados, principalmente os municípios, e cria uma regra de transição, o Marcelo falou agora aqui, durante cinco anos, para que ninguém perca. Mas há uma compensação, um aumento da distribuição dentro do Pacto Federativo, de mais recursos para aquele que mais precisa, que são os municípios do Brasil, onde reside o povo e as soluções dos problemas do povo brasileiro. Deputado, deputado. Deputado Júlio César, o Délio Rocha, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Délio. Boa tarde, deputado Júlio César. Na semana passada, a gente esteve conversando lá na Câmara, aqui em Brasília, e na oportunidade o senhor falava com otimismo aí da possibilidade daquela questão da zona franca do semiárido nordestino ser colocada em pauta essa semana. O senhor disse que conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e que ele tinha garantido para o senhor que existia essa possibilidade, ainda essa semana, colocar na pauta essa questão da zona franca do semiárido, que é um projeto que pode beneficiar o Piauí também, embora a sede desse projeto seja na Paraíba. Existe possibilidade dessa questão ser discutida essa semana, deputado? Eu acho que está havendo, são dois projetos. Um é da zona franca do semiárido, o outro é da ZPE. Esse que eu falei para você, eu acho que houve uma interpretação aí diferente, é da ZPE, Zona de Processamento das Exportações, é um projeto de 2013, que eu tive o prazer de ser o relator na Comissão de Finanças de Mérito. Houve uma grande discussão contra o pessoal da zona franca de Manaus, mas é um projeto moderno, vai modernizar e viabilizar esse projeto de zona franca, aliás, de ZPE que foi criado na época. O presidente prometeu, a não ser que haja algum empecilho em relação à votação do tema. Então, esse aí, inclusive, tem uma no Piauí, e eu botei o Porto Seco de Teresina numa emenda de última hora, e é bom que se dida por sugestão da vice-governadora, nós colocamos e aprovamos, além da ZPE no Piauí, tem o Porto Seco, aquela velha reivindicação, desde a época do Machado, passou 10 ou 15 anos pedindo esse Porto Seco, também, em sendo aprovado, também nós temos duas unidades, uma lá em Panaíba e outra aqui em Teresina. O que é que essa proposta que vai ser avaliada, poderá ser avaliada amanhã, ela estabelece de mudança nas leis das ZPEs? Atualmente, as ZPEs só podem vender no mercado interno 20%, e 20% pagando imposto, pagando imposto. O que é que nós queremos? Para ficar mais competitiva, pagar, vender no mercado interno 40%, 40%, e exportar 60%. É diferente da Zona Franca. A Zona Franca importa tudo sem imposto e vende tudo sem imposto também. A ZPE importa sem imposto, mas quando vende no mercado interno, paga imposto. Quando exporta, tem a lei Candi, tem a lei de incentivo à exportação, não paga. Então, além disto, eu incluí serviços só. Nós, por exemplo, call centers, virado para exportação. Então, vão ser instalados dentro das ZPEs para dar mais viabilidade econômica no projeto. Então, são projetos inovadores. Em relação à Zona Franca, que você falou, né? Ela é um projeto que eu apresentei uma emenda, inclusive a emenda que incluiu o Piauí e a de minha autoria, a cidade de Picos, como também sugeri que botasse em todos os estados do semiárido, a cidade principal do semiárido, que tivesse uma unidade também da Zona Franca. Mas esse projeto ainda não está no ponto de ser aprovado. Vamos trabalhar depois da ZPE. Deputado, hoje pela manhã, não há uma notícia da manhã, o deputado doutor Pessoa, ele afirmou, é pré-candidato ao governo do Estado. No PSD, ele tem chance de viabilizar esse projeto? Não, ele primeiro, ele tem chance com o povo, né? A gente não viabiliza com partido, viabiliza com aceitação popular. Você acha que não tem? Não, eu não estou achando nada, não. O Pessoa é imprevisível. Você sabe que ele começou para ser candidato a prefeito e ele foi viabilizando, depois o partido apoiou. Então, nós, eu tenho conversado muito com ele, a reunião que ele fez conosco, a última, com toda a bancada, foi acertando para ele ser candidato, o único candidato do partido, a deputado federal, ele mudou de posição, nós vamos conversar. Mas eu tenho maior apreço, é uma grande liderança, nós nos orgulhamos de ter o Pessoa no nosso quadro, no PSD, e ele tem progredido, tem crescido, tem andado para outros municípios, vamos acompanhar. Eu acho mais do que justo ele ter esta pretensão. Agora, vamos ver como é que ele viabiliza. Em Teresina, eu sei que ele está muito bem avaliado. O senhor, líder desse partido, está junto do governo. Ele se viabilizando, isso quer dizer que o senhor vai para a oposição? Primeiro, vamos saber se ele viabiliza. Depois eu lhe respondo o que você me perguntou. Está certo. Deputado federal Júlio Cedra, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, deputado.